Oi Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira 10 de novembro de 2021. A partir de agora, você vai interagindo aqui junto conosco, olha, participando pelo nosso WhatsApp 997-8244-26, fique à vontade pra você interagir, tá bom? Olha o nosso WhatsApp, as reclamações, os pedidos, as denúncias aqui do seu bairro, da sua rua, pra gente poder intermediar junto ao poder público, tá bom? E vamos se inscrever aqui no nosso canal, se inscreva, clica aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje, meio de semana. E vamos lá, vamos pra frente, que atrás tá cheio de gente, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, veja só o golpe do Pix, de novo, hein? O famoso golpe do Pix, o cara manda lá uma mensagem no seu celular, se passando por um familiar seu, né? Nesse caso, uma senhora, uma professora de 55 anos, moradora aqui do Jardim Belo Horizonte, que ali, Belo Horizonte é o bairro ao lado do Sartore, né? Então, veja só, mandaram uma mensagem pra ela, se passando, que era o filho dela. E aí, até a imagem, a foto do filho, tava lá no perfil do WhatsApp. Veja a ousadia desses criminosos. Então, o que que aconteceu, né? Esse caso foi registrado aqui na delegacia do município Barbarense e esse estelionatário pediu pra que ela fizesse um Pix no valor de R$ 1.980, isso mesmo, R$ 1.980. Ela foi lá, fez o Pix e tal, e aí só que ele não se contentou. Pode voltar pra mim. Olha, ele não se contentou, aí ele pediu mais um valor. Aí ela falou, opa, peraí, mas o que que tá acontecendo? Ela pegou o telefone e ligou pra filha dela. A filha entrou em contato com o irmão, pronto. Aí descobriram que se tratava de um golpe. Mas, lamentavelmente e infelizmente, é muito difícil você conseguir, né? O estorno desse dinheiro, novamente, é muito difícil, porque são números e contas de laranjas. Os caras pedem pra você depositar uma certa quantia, depois os caras já fazem lá a tramoia deles. Mas, essa senhora aí perdeu um valor de R$ 1.980, é a quadrilha do Pix, hein? É a quadrilha do Pix agindo aqui em Santa Bárbara do Oeste e nós alertamos você. Porque esses vagabundos, eles planejam, né? Certinho. Eles têm uma central de atendimento, é um negócio impressionante. E por mais que nós alertamos aqui, é como você nem imaginar, quando você nem estiver pensando, né? Nós não pensamos maldade, não é isso? Mas os caras, os caras do mal, eles planejam, né? As maldades, né? Esses crimes, diariamente, diariamente. É uma quadrilha, a quadrilha do Pix em todo o estado de São Paulo. E nós alertamos você, muito cuidado, viu? É, 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 Cristofalo, olha, é, é, esse, esse Pix, ele vem pra ajudar, mas também vem pra te dar dor de cabeça pra muita gente, não é isso? Então, preste muita atenção, não vá fazendo transferência assim, não. Verifique, cheque primeiramente. Olha, esse caso do crime de feminicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste, que ocorreu em maio deste ano, a justiça agiu rápido e o Lucas Nery, de 27 anos, foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado. Lucas Nery, de Lima, eles eram moradores ali no bairro Jardim Europa 4, né? E a Janaína Amorim Pereira da Silva, de 24 anos, ela era já ameaçada por esse rapaz há muito tempo. E em 2019, já tinha ameaças de morte. Os dois discutiam muito. Era um casal que, aparentemente, para as pessoas, para os familiares, eles estavam vivendo um grande romance. Mas, entre quatro paredes, dentro de casa, olha, eram discussões em cima de discussões. E o Lucas Nery, ele teria fugido pra São Paulo, mas foi capturado pela polícia, foi preso preventivamente, duas semanas depois. Mas, a polícia acabou colocando ele aí atrás das grades. E ele foi condenado aqui no Ajúri Popular, no Tribunal, no Coro, no Fórum de Santa Bárbara do Oeste, há 27 anos de prisão. O cara matou a moça aí, olha, com 16 facadas, 16 facadas. É uma brutalidade, um crime que, falar pra você, 27 anos. Se o Brasil tivesse a pena máxima, realmente, se ela valesse, né? Apesar que, hoje em dia, como é que faz, né? Nós que sustentamos os caras que estão lá presos. É o brasileiro, nossa. E eles têm aquele famoso auxílio-reclusão ainda, não é isso? Auxílio-reclusão, que é, eu acho, isso é um absurdo. É um absurdo. E a família da vítima, que não está mais aqui, recebe o quê? É? Só as condolências, é isso? Né? Lamentavelmente, ela se foi, né? E aí, como é que fica? A família, não, mas o preso é que recebe esse auxílio-reclusão. Olha, é uma piada pro Brasil, né? É uma piada isso aí. É por isso que eu falo que, às vezes, o povo brasileiro, às vezes, por muitas vezes, o povo já está desanimado com tantas, sabe? Tantas leis que servem pra nada, pra nada, pra nada. Mas, assim, a gente também quer enfatizar, dar ênfase, a justiça. E quando pega um caso desse, do feminicídio, o cara pega lá uma pena mais de 20 anos de cadeia, 25, né? É, 30 anos. É a pena máxima. Ele tem aquela conduta, né? De bom comportamento, tal, a pena vai reduzindo. Entendeu, viu? Precisa ser mais duro aqui no Brasil. Esse negócio de o cara se comportar lá, tal, diminuindo, precisa parar com isso aí. O cara cometer um crime, se ele for cometer, ele vai pensar 10 vezes mais, 10 vezes, de cometer qualquer tipo de crime, né? É porque as leis aqui no país são frouxas e aí é o que dá, o que acontece, né? O jovem de 22 anos foi preso na cidade de Sumaré. É isso? Foi bem no início dessa semana, no bairro Progresso. Esse bairro é bastante conhecido lá, né? É bastante movimentado, é um bairro grande. Ele tentou fugir da polícia. A polícia militar foi que atendeu essa ocorrência durante uma perseguição. O motorista invadiu uma casa na Rua L. Matou, olha aí, o cachorro da família, atropelado. Agrediu um policial e tentou desarmá-lo. É, esse rapaz tentou desarmar a polícia. Com ele, a equipe encontrou uma nota falsa de R$ 100,00 e 260 porções de cocaína. De acordo com informações prestadas à equipe policial à nossa reportagem, militares estavam em patrulhamento pelo bairro por volta das 18h30. Olha aí, ó, invadiu a garagem, passou por cima dos dois cachorros e um morreu. E os militares estavam lá em patrulha e viu esse veículo em atitude suspeita. Olha, deram hora de parada, ele não atendeu, o motorista foi embora. Um Honda Civic, parece que a cor ali é meio roxa, alguma coisa assim, cinza, né? E após essa perseguição, que durou praticamente oito minutos, o cara de 22 anos invadiu essa residência. Olha aí, o portão foi enfiou para dentro lá. Olha só como é que ficou lá o portão da residência, né? Olha aí, ó, agora o cara, o prejuízo material até nem tanto, né? Mas matou o cachorro e poderia ter também matado, feito outra vítima, né? Alguém ali da residência, o proprietário tal, né? Olha, a lixeira também ficou completamente destruída. O cara invadiu, né? Os policiais deram ordem de parada para ele, ele não obedeceu, e aí ele deu no pé, né? E aconteceu o que aconteceu. Invadiu essa casa. É uma barbaridade esse rapaz aí tem que pagar por isso. E tomara que o delegado lá não dê boi não, viu? Não dê mole que esses caras aí, eles vão... Eles vão à delegacia, são levados à delegacia, de repente se afrouxar ali, né? O cara amanhã ou depois ele está fazendo isso novamente, né? Está fazendo isso novamente. Olha, é lamentável e a gente tem que noticiar isso aqui no Jornal da TV SB Notícias. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, aqui no portal SB Notícias. Obrigado pelo carinho, vai compartilhando aqui o nosso programa, as edições todos os dias. Você que acompanha de manhã o jornal, à tarde, aí durante o seu almoço, ou no seu cafezinho da tarde aí na empresa, ou quando você chega à noite em casa, né? Assiste aqui o programa, é tranquilamente, compacto, rapidinho, levando aqui as informações para você em prestação de serviço. Está certo, meu povo? Obrigado! Daqui a pouco, às 11 horas, nós temos um encontro marcado pela Rádio Brasil no AM 690, com o programa em espaço aberto. Mas lembre-se que você pode contar conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, um abraço, boa quarta-feira para todos! Tchau, pessoal!